Em agosto de 1684, Edmund Halley Um cientista muito conhecido, naquela época e até hoje Foi visitar Newton para tirar uma dúvida de caráter científico E a pergunta que ele formulou a Newton foi Se um corpo estiver sujeito à ação De uma força que varia com o inverso do quadrado da distância Qual é a trajetória perseguida por aquele corpo? E, curiosamente, essa é uma questão que eles estavam se debatendo com ela Não somente Halley, como Rain, Huygens e Hooke Mas Newton respondeu de pronto A trajetória é uma elipse Não preciso dizer que Halley ficou entusiasmadíssimo E queria que Newton entregasse para ele os rabiscos que ele teria Newton prometeu para algum tempo depois Em novembro, quando Halley voltou a Cambridge Lá estava Newton com a demonstração desse teorema É desse assunto que nós vamos falar hoje Mais do que a questão da trajetória Nós vamos falar hoje sobre as leis de Kepler E é claro que, ao falarmos de leis de Kepler É muito importante, dentro do contexto do estudo Do movimento de um corpo sob a ação De uma força que varia com o inverso do quadrado da distância É importante a gente apresentar um conjunto de curvas Que se tornou célebre E que essas curvas estão, todas elas, intimamente ligadas À questão da trajetória de uma partícula Quando sob o efeito de uma força gravitacional Produzida por um objeto esfericamente simétrico Essas curvas eram conhecidas desde a antiguidade São conhecidas como cônicas Porque são curvas obtidas A partir da interseção de planos Com um cone ou com dois cones Em primeiro lugar A mais simples dentre todas É o círculo Porque o círculo pode ser pensado Como lugar geométrico dos pontos Que é a interseção de um plano Paralelo à base de um cone com o cone A elipse Quando nós inclinamos esse plano ligeiramente A parábola é quando ele se torna O plano paralelo à aresta do cone E, finalmente, agora pensando em dois cones Nós temos a interseção de um plano com dois cones Dando lugar a uma curva que é a hipérbole A hipérbole tem, portanto, dois ramos Como nós estamos vendo por essa última figura É muito fácil escrever A equação Para as cônicas de uma maneira geral Porque essa equação é bastante geral Se sabe que Se fizermos uso Das coordenadas polares Então, designando R A distância do corpo Até o centro que produz a força Denominando de R Nós vamos depois mostrar Que essa trajetória é uma dessas cônicas Uma cônica pode ser sempre escrita Em coordenadas polares De tal forma que 1 sobre R R é igual a 1 sobre C Que é uma constante Vezes O Fator 1 Mais Y Vezes Cosseno De V R e V São as coordenadas polares De um ponto No plano Qualquer cúnica Pode ser escrita Sob essa forma De fato No caso do círculo Nós estamos falando De uma curva Para a qual Epsilon E Epsilon É um parâmetro Muito importante Epsilon É conhecido como Ecentricidade Da cúnica No caso do círculo E nós vamos entender isso um pouco melhor Depois Epsilon é igual a zero A excentricidade é igual a zero No caso Da elipse A excentricidade É maior do que zero Mas a excentricidade É menor do que um No caso da parábola A excentricidade É exatamente Igual a um E finalmente No caso da hipérbole A excentricidade Epsilon É maior Do que um Ou seja Eu tenho Uma expressão Paramétrica Para qualquer Uma Dessas curvas Denominadas Cônicas Em termos De um parâmetro Que é C E o outro Conhecido como Ecentricidade E as curvas Se distinguem Umas das outras Por conta Do valor Da Ecentricidade Veremos Na aula De hoje Que uma Força Gravitacional Produzida Por um objeto Esfericamente Simétrico Ela é tal Que um objeto Sujeito A ação Dessa força Pode exibir Cinco Tipos De trajetórias Em primeiro lugar Uma trajetória Linear Quando eu Soltar o objeto Finalmente Qualquer Uma Dessas Quatro Curvas Qualquer Uma das cônicas Tudo Depende Da Energia Daquele corpo E energia Depende De como Tudo começou Recapitulando Se eu Se eu Tenho Um objeto De massa M Minúscula Então A energia Desse objeto É dada Em primeiro lugar Por um termo Que é igual A M Vezes V Ao quadrado Sobre 2 E esse termo É conhecido Como a energia Cinética Do corpo Mais A energia Potencial Se eu tenho Um objeto De massa M Maiúscula Produzindo Um potencial Gravitacional Então A energia De uma partícula Que interage Com ele É dada Por Menos M Vezes M Vezes G Que é a Constante Da gravitação Universal Dividido Por R Depende Portanto Da distância Essa é a expressão Da energia De um corpo De massa M Minúscula Que interage Com aquele corpo De massa M Maiúscula Dependendo Do valor Da energia Nós Teremos Diferentes Cônicas Como trajetórias De partículas Que interajam Com um corpo Celeste De massa M Maiúscula Se A energia For Igual A zero O que Que isso Significa Energia Igual A zero Significa Que essa Partícula Dotada De energia Nula Pode Transitar Por todos Os pontos Do espaço Todos Estão Acessíveis A ela Em particular Quando R Tende A infinito A energia Potencial Tende A zero Mas se ela Tem energia Zero No infinito Ela tem Velocidade Nula Portanto Nós estamos Falando aqui De uma partícula Que no infinito Tem uma Velocidade Nula Nesse Caso A trajetória Dessa partícula Veremos Logo Logo A trajetória Dessa partícula É uma parábola Vamos demonstrar isso Na verdade É o assunto Da aula De hoje Se a energia Da partícula For uma energia Positiva Positiva Nesse caso Nós vamos Falar De uma Trajetória Que é Uma Hipérbole Que é A figura Seguinte Aqui está O desenho Uma ilustração Da hipérbole Se uma partícula For lançada De um ponto A Sobre a superfície Terrestre Com uma velocidade Muito grande Então A sua Trajetória Há de ser Uma hipérbole Voltando agora Para o slide Anterior Nós vamos Considerar O caso Em que a energia Da partícula É menor Do que Zero Energia negativa Mas como Isso pode acontecer Sim Energia negativa Tem Um significado Físico De que essa partícula Está vivendo Num estado Ligado É uma partícula Que é atraída Gravitacionalmente De forma Que ela se movimenta Numa região Bastante restrita Do espaço Por exemplo Ela não pode Ir para o infinito Por que? Isso é Absolutamente Incompatível Com a ideia De energia negativa Porque se ela Vai para o infinito E energia Negativa Como pode ser M vezes V ao quadrado Dividido por 2 Ser negativo Isso é uma impossibilidade Portanto Energia negativa Representa estados Ligados em física Nesse caso A partícula Fica confinada A uma certa Região do espaço E depois Nós vamos Mostrar que No caso Da energia negativa E o mínimo Da energia negativa Então a trajetória Há de ser Uma circunferência É disso Que então Vamos tratar Logo em seguida Já falamos Dos três casos E portanto Vamos Também Abordar Nessa Aula A questão Também Igualmente Interessante De lançamento De um objeto De tal forma É que ele não Retorne Isso é possível? Sim Claramente é possível Basta que eu Dê energia A essa partícula O que significa Dê energia? É lançá-la Com velocidades Cada vez maiores Se eu lanço Uma pedra Para cima Ela logo volta Mas se eu Lançar Com velocidade maior Ela vai mais longe Ainda E se eu Lançar Com uma grande Velocidade Ela pode Ir Para cima E não Mais voltar A essa velocidade Que é a mínima Para ele escapar Da Terra Mas também Significa escapar De um planeta Qualquer Nós chamamos De velocidade De escape Ora A velocidade De escape Pode ser determinada Facilmente A partir Dessa Relação Aqui Porque tudo Que eu quero É que a energia Dessa partícula Seja maior Ou igual a zero Portanto A energia Maior ou igual a zero Significa Que M V V Ao quadrado Sobre 2 Deve ser Maior ou igual A M Vezes M Vezes G Sobre R Se eu Denominar de R O raio Da superfície Terrestre Então Cancelando Veja bem Que a velocidade De escape Ela Não depende Da massa Da partícula Uma partícula Um objeto De massa De 500 quilos Ele tem a mesma velocidade De escape Que um outro De 1 quilo Apenas A velocidade De escape Não depende Basta eu dar Uma velocidade Para um objeto Suficientemente grande E ele Nunca mais Volta para a superfície Terrestre Ora Daqui A gente conclui Que a velocidade De escape De um planeta Vamos tomar O sinal De igual É igual A raiz Quadrada De 2 Vezes M Vezes G E eu agora Vou dividir Aqui por R Ao quadrado E multiplicar Por R Que é a mesma Coisa Que raiz Quadrada De 2 Vezes G Que é a aceleração Da gravidade Na superfície Do planeta Vezes O raio Do mesmo Tenho aqui então Uma expressão Bastante simples Para a velocidade De escape Se você considerar Um objeto Na superfície Terrestre Para que aquele objeto Escape E a velocidade Que eu tenho Que imprimir A um foguete Ela é dada Por raiz Quadrada De 2 Vezes G G 9,8 Vezes É O raio Da terra E o raio Da terra 6.370 Quilômetros A partir daí Você então Vai obter Uma expressão Ou um valor Para a velocidade De escape De alguns Milhares De metros Por segundo Muito bem Vamos agora A questão Das leis De Kepler Não falando Apenas Da trajetória Em primeiro lugar Nós vamos lançar Mão de conceitos Extremamente importantes Em física Que são Conceitos relativos A Constantes De movimento Em primeiro lugar Nós vamos falar Da conservação Do momento angular Constante Significa isso Uma grandeza Conservada Depois A conservação Da energia Então vamos falar Primeiramente Da conservação Do momento angular Lembrando Que o momento angular É definido Como sendo Igual Ao Produto vetorial Da posição Da partícula Pelo momento Da partícula O que é A mesma coisa Que R Vetor V Vezes M Então M Vezes R Vetor V Essa é a definição De momento angular Ora Nós Vamos Mostrar Que No caso De uma Força central Qualquer No caso De uma força central Qualquer DL DT Que é a taxa De variação Do momento angular Com respeito Ao tempo É dado Por R Vetor Vetor DP DT Isto aqui É a força Isto então É igual A R Vetor F E No caso De uma força Central R Vetor F É igual A zero O que significa Que L É uma grandeza Conservada L igual A L zero Ora Essa é uma característica Conservação do momento angular É uma característica De todas as forças centrais Como é que a gente define Uma força central Vamos olhar Para Esse próximo slide Onde A gente Tem um objeto esférico E tudo se passa Como se toda a massa Estivesse concentrada No centro Desse objeto esférico A força central É uma força tal Que ela aponta Sempre para o centro No caso De um planeta Para o centro Do planeta Vamos para O próximo slide Eu tenho aqui Por exemplo No caso Do sol Um objeto Próximo do sol Ele vai Sofrer A ação De uma força Dirigida Sempre para o centro Do sol Ora Vamos Para mais dois Slides Na frente Para eu exemplificar Mais um caso De força central Eu tenho Esse objeto De massa M Minúscula E ele está A sombração De uma força Que é dirigida Para o centro Para o centro O centro Que no caso É o buraco No qual Eu passo Uma corda Por ele Esse é um exemplo De força central No caso De forças centrais E assim que a gente Define forças centrais São forças Para as quais A força É dada Por Uma expressão E essa É uma expressão Bastante geral Em primeiro lugar Eu tenho aqui Uma grandeza Que depende Tão somente Da distância Vezes R Dividido por R É um versor Que aponta Ou para o centro Ou um ponto Ou um versor Que aponta Para fora do centro A força é atrativa Se F for negativo E a força é repulsiva Se F for positiva Ora O que se vê aqui É que no caso De uma força Central Essa é a definição De força central Eu tenho aqui Que R Vetor R É igual a zero Então Essa é uma característica De todas as forças centrais DL DT Para todas as forças centrais É igual a zero O momento angular Portanto É uma grandeza Conservada No caso De uma força central Como é que a gente Calcula Essa Essa grandeza física Conhecida como Momento angular Ora Para isso Eu vou recorrer A Algum Pelo menos Mais um ou dois slides Aqui na frente Então Em primeiro lugar L É sempre Perpendicular Ao plano Formado por R E V E Por outro lado Se eu considerar O produto escalar De L Por R A partir da definição Veja bem L Escalar R É igual a zero Isso aqui É a equação De um plano É a equação De um plano Que é um plano Bem parecido com esse Que eu vou mostrar aqui agora Porque esse aqui É o caso Mais geral É um plano Passando pela origem E portanto A trajetória Da partícula Pertence Ao plano O movimento Todo Se dá No plano Essa é a conclusão Ou seja Forças centrais Eu não estou falando Só da força gravitacional Forças centrais De uma maneira geral Tem duas características Em primeiro lugar O L É conservado E como consequência Disso O movimento Se dá Num plano Vamos então Mostrar Em seguida Uma propriedade Importantíssima De forças centrais E é claro Que isso se aplica A força gravitacional É aquilo que interessa Para a gente Hoje Que é A lei Das áreas Ou seja O raio vetor De posição De um objeto Como por exemplo A terra Mas isso vale Para qualquer planeta O raio vetor De posição Que esse raio vetor De posição Ele varre Áreas Iguais Em intervalos De tempos Iguais Porque nós vamos Demonstrar Que a área Proporcional Tempo Dispendido Para Percorrer Aquela área Então Essa é Já De saída A primeira Lei De Kepler Mas O que a gente Quer enfatizar É que Essa é Uma propriedade Bastante Geral Do movimento Para isso Vamos utilizar Coordenadas Polares E utilizar Esses dois Versores E R E FI E eu posso Escrever A velocidade De um Corpo Em coordenadas Polares De tal maneira Que esse vetor Velocidade Ele é dado Por DR DT E R Esse versor E R Mais R Vezes DFI DT Vezes O versor E FI É assim Que se escreve Então as componentes Do vetor Velocidade Em coordenadas Polares São DR DT E R Vezes DFI DT Ora Se essa expressão Para velocidade Então O momento Angular É Igual A M Vezes R Vetor V Esse momento Angular Ele é dado Por E é simplesmente Lembrando Que R Vetor E R É igual A zero Ele é igual A M Essa expressão Geral M Vezes R Vezes R DFI DT Portanto R2 Vezes DFI DT Vezes Um Versor Que é basicamente E R Vetor E FI E esse Versor Aqui Nada mais é Do que K K É um versor Perpendicular Ao plano Portanto Eu posso escrever Que L É igual A L zero Que é Uma Constante Vezes K Quem é L zero Isso é importante Para a gente Na sequência L zero É igual A M Vezes R ao quadrado Vezes DFI DT Isso é uma constante Esse é o primeiro fato Absolutamente interessante Fantástico Mesmo Por que Veja bem A partir daqui Se eu souber A posição R Ou a coordenada R Como função do tempo Eu posso Determinar FI Como função do tempo E essa é uma característica De todas as forças centrais Para a segunda Característica A gente precisaria De dar Uma olhadinha Na elipse Vamos Analisar Um pouquinho Essa figura Porque essa é uma figura Extremamente Importante Para a aula de hoje Vamos Analisar Aqui Algumas Propriedades Dessa curva Que é A elipse Em primeiro lugar A elipse É o lugar Geométrico Dos pontos Tais Que a Soma Da distância Deste ponto Até O foco E a A distância Deste ponto Até o outro foco É constante Ou seja R1 Mais R2 É igual a constante Essa distância Aqui Vamos começar Por essa distância Deste ponto Até Este ponto Essa distância É O que nós Denominamos De semieixo Maior E vamos Designá-lo Pela letra A Essa distância Do centro Da elipse Até O foco Vamos considerar Esse foco É muito importante No estudo Das cônicas De uma maneira Geral E da elipse Em particular Porque Essa distância É o que define A excentricidade Da elipse Porque Essa distância É igual A excentricidade Vezes A Essa distância É a excentricidade Vezes A E isso Basicamente Define A excentricidade Porque Se a excentricidade For igual a zero Esses dois pontos Eles Coalecem Para um ponto comum Que é o centro Que é o centro Da circunferência Então se y For igual a zero Eu tenho uma circunferência Se y For igual a um Nós já vamos ver Que nesse caso Ou tendendo a um Nós já vamos Agora mudar De cônica De qualquer maneira Y Fica compreendido Entre zero E Um Essa distância É y Vezes A Essa distância Aqui É denominada De periélio É o ponto No qual A terra Passa mais Próxima Do sol Então Vejam Que O periélio Ele é dado Por A Vezes Essa distância A vezes 1 Menos y Esse ponto Aqui É a maior distância Do sol Dos planetas Essa distância Ela fere E essa distância Daqui Até o sol Ela é dada Por A Vezes 1 Mais y Observe Que a soma Dessas duas distâncias É igual a Uma outra coisa Que é importante Sempre A gente se lembrar É que essa distância Aqui É igual Ao semieixo maior A Nós vamos escrever Pelo menos Algumas Dessas expressões Que passam a ser Importantes Para a gente De agora em diante A primeira Delas É Notando Que aqui temos Um Triângulo No retângulo E notando Que b É o semieixo Menor Da elipse Então B ao quadrado Mais y Ao quadrado Vezes a ao quadrado Igual a ao quadrado E portanto Podemos escrever Como sendo Uma relação Extremamente importante Que b É igual a A Vezes raiz Quadrada De 1 Menos y Ao quadrado É uma relação Válida Para a elipse Finalmente Para a gente entender O que que significam As coordenadas Teta e phi Queremos lembrar Que se O planeta Está Neste ponto Então Phi É esse ângulo Que forma O raio vetor De posição Com Esse eixo Que poderíamos Denominá-lo De x E r É a distância Do planeta Até o sol Aqui temos Então As duas Variáveis Que são Importantes Ora Qual é a equação Da elipse Agora A equação Da elipse É 1 Sobre r E vamos Recorrer Sempre A essa equação É igual A A Vezes 1 Menos Y Ao quadrado Dividido Por 1 Mais Epsilon Vezes Cosseno Phi Aqui está A equação Mais importante Da aula De hoje Que é a expressão Para Essa curva Fazendo uso Das coordenadas Polares A A É o Semi-eixo Maior Epsilon É a Eccentricidade Da elipse E esses São Os dados Absolutamente Relevantes De agora Em diante E essa Equação É a equação Fundamental Essa equação É a equação Fundamental Muito bem Então vamos agora A partir Dessas equações Entender Em primeiro lugar A Primeira Lei De Kepler Ora Como é que Nós faríamos Utilizando Essa figura Se o planeta Se movimentou Só um pouquinho E R Está praticamente Constante E é isso que eu chamo De pouquinho De pouquinho Ele se movimentou Esse tanto aqui Ele se movimentou Esse tanto Variou O ângulo De uma quantidade Infinitesimal Que nós Designamos Por De fi Essa distância Aqui Ela pode ser Muito bem Aproximada Por R Vezes De fi Essa distância Aqui É R Portanto A área Desse pequeno Triângulo É R Vezes R Vezes De fi Portanto É R Ao quadrado Vezes De fi E isto Denominamos De área Esse elementozinho De área É Dado por R Vezes R De fi Dividido por 2 Porque é a área De um triângulo Portanto Eu tenho agora Que dividir por 2 É a área Desse triângulo Esse lado É R Vezes De fi Esse lado É R E portanto É a área De um triângulo Cuja base É R Vezes De fi E a altura É R E é dado E é dado por Meio De R 2 Vezes De fi Voltemos Agora então A nossa equação E veja bem Que isto aqui É igual Que isto aqui É igual Agora voltando Para esta equação É igual A M Eu vou dividir por 2 E vou multiplicar por 2 Isso aqui E isso aqui É meio De R2 Vezes De fi É DA Dividido por DT Pronto Deduzimos Aqui A partir Dessa equação A lei das áreas Porque O que nós estamos Vendo aqui É que DADT DADT Qual é a conclusão Daqui É que DADT É igual A uma constante Que é L0 Dividido por M Aqui está Deduzimos A primeira Lei De Kepler Porque A taxa Com que a área Varia É uma constante E Consequentemente Para intervalos De tempos Iguais O raio vetor De posição Vare Vare Áreas Iguais Deduzimos Portanto A primeira Lei de Kepler A partir Desses elementos Que nós Apresentamos Aqui Muito bem Ao encerrar A aula Então nós gostaríamos Muito de agradecer A atenção De vocês Muito obrigado Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho